Fala galerinha, belezas, quase cheguei em Brasil, nada tem pra vocês mais um vídeo de Shido Live E é isso aí galera, dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês as novidades aí que vieram aí nessa nova atualização Galera, eu tô aqui no My Home, né, no meu apartamento porque eu não tô conseguindo entrar nos mapas Sempre dá aquele bug lá que eu comentei no vídeo anterior, onde eu mostrei um código aí que talvez vocês não tenham usado O link vai tá na descrição desse código É o seguinte galera, dá um bugzinho, parece que quando você vai entrar num mapa, o mapa não correga totalmente Você fica impossibilitado de estar jogando, por isso que eu vim aqui galera, na meu home pra tá gravando pra vocês Ah, agora eu entendi Mas, se você aí, é... Caiu aqui de paraquedas galera, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal Conta com o vídeo de vocês pra ter metas de inscritos e também pra ter o canal crescer Tome em busca aí de chegar a meta de 10k galera Temos que vai ter 9 e depois 10 Conta com o vídeo de vocês hein Lembrando que tem o nosso grupo oficial do Discord e também do Roblox É o seguinte ó, a primeira coisa que eu notei aqui ó Eles mudaram aqui, aqui na parte de Kenjuts Parece que foi adicionada aqui uma outra parte Acho que você agora pode ter 2 Mas, pra você ó Deixa eu ver aqui Cadê... Aqui ó Cadê... Aqui ó Pra você mudar agora galera Ou comprar o Outload Você precisa ter de 100 mil de Hellcoin Como eu não uso tanto Kenjutsu Pra mim isso não é muito relevante Então... Não tem muita, como é que eu posso dizer De importância Mas pra você aí que gosta de usar algum Kenjutsu Nos seus PVPs Pode ser uma alternativa excelente né Eu não vou estar utilizando aqui Tá Essa é a primeira novidade Deixa eu sair aqui Opa A segunda é galera É aquelas que eu já mencionei Num vídeo anterior Mas... Vamos estar aqui reforçando O que que é É... É... A... Rework Do estilo cobra Do modo cobra Vou estar modificando aí o print É... Ficou bem melhor o design Vocês podem ver que Ficou... Eles fizeram um ótimo trabalho aí Fizeram toda aquela reformulação Redenização No modo Também Temos aquela... A nova Genkai né Que também vai estar aí o sprint Que é a Genkai Chamada Ragnar Ragnar Ela Me parece Mais uma mistura Uma junção Do Thor Com O Irmão do Gillerby O rei Raikeiji Tá O princípio pra vocês Também Teve uma nova aí É... Um rework No modo da Tsunade Que é esse daqui Espírito Snail Spirit Awakening Ele teve uma reformula Uma... Um rework também Eu não consigo ativar ele aqui Mas... É... Também Ficou muito Bem trabalhado aí Galera Vocês podem ver aqui Pelo sprint E também Galerinha Eles agora o que? Podem É... Spawnar O boss O boss não O... Como é que eu posso dizer o nome O bichinho lá A lesma Da Tsunade A cobra Do Orochimaru E o sapo Modos do... Modos sábados Do sapo É o Naruto E do Jara... Jarais... Jai... Jairashi Esqueci o nome do mestre do Naruto É... E eles podem estar te ajudando aí Nas batalhas Eu achei isso bem interessante E por último galera Foi incluído aí Um novo mapa né Onde tem A... Onde você pode estar duelando contra o... A cobra né E tá conseguindo aí pegar O seu pergaminho E lutando também Contra a lesma E tá pegando o seu pergaminho Galera Essas aí foram as novidades Mas confesso que fiquei um pouco decepcionado aí Porque... Eu esperava mais Esperava mais E... Até agora Nada da... Isobu aqui Da terceira geração Galera Até agora nada Vamos aguardar aí Pra ver O que que eles podem estar trazendo de novidade Nas próximas atualizações Espero que você goste desse vídeo aí Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Conto com o dia você pra ter merda de inscritos Também galerinha Faria o canal crescer né Tamo junto a nós Fui Tchau 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 Tchau